Olá meus amigos, Eduardo do Turmonte, novamente aqui falando com vocês, diretamente para os telespectadores do Parlamento da Cidadania, programa este criado pelo meu amigo Dr. Luiz Antônio Lima, e em outrora, em tempos, eu fiz um vídeo aqui dessa lagoa, a lagoa praticamente sem possibilidade alguma de banho, muito suja, mas mesmo assim alguns insistiam em tomar banho, muito lixo, e hoje nós estamos encontrando aqui um trator da Prefeitura, Municipal de Fortaleza, e assim como eu critico muito, e as críticas que eu faço são críticas em prol da cidadania, críticas para melhorar, seja qual for o político, seja qual for a gestão, eu estou aqui para demonstrar e parabenizar, parabenizar no sentido de dizer que trata-se de obrigação da Prefeitura cuidar do bem-estar da população. Então que fique aqui registrado, né, hoje 11 de dezembro de 2020, estão fazendo aqui a limpeza da Lagoa Seca, alguns até dizendo que é a Lagoa do Dumonte, né, mudando aí o nome, mas eu tenho que fazer esse registro porque eu havia feito em outrora, como já falei, criticando aqui a sujeira da Lagoa, aqui no bairro Edson Queiroz. Muito obrigado a todos os ouvintes aí do Parlamento da Cidadania. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês.